Oi crianças, vamos passar a música O Robô, a parte 1 e 2, ainda vai ter uma terceira parte e essa aqui é a parte de Contralto Ah, quanta coisa ele sabe Quanta coisa ele vê E o que tanto entristece é ser humano Mano ele não sei Quanta coisa ele sabe Quanta coisa ele vê Mas o que lhe faz tão mal é não sorrir e nem chorar Sou robô e a vida é dura Quando se é feito de lata Sou sem jogo de cintura E a minha voz é muito chata Vou ter sempre algum defeito Já perdi a esperança Pelo homem eu fui feito A sua imagem e semelhança Não há dúvida Há dúvida Por tudo isso ele é considerado o homem do futuro Ser o homem do futuro Não me anima muito não Todos saberão de tudo Mas como eu sem coração Sou 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 Eu sou 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 Sou